Oi galera, mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Danilo, eu tenho 30 anos e hoje a gente vai falar sobre a linha de vitamina C da Nivea. Eu tenho esse produto, que é o creme Dia, e eu também tenho o creme dos olhos com vitamina C. Vou começar falando pelo creme diurno, que é um creme com super antioxidantes, além da vitamina C. Ele tem a coezima Q10, que a Nivea gosta muito de usar, porque diz que ela é muito parecida com o que a gente tem no nosso corpo, então ela funciona muito bem como antioxidante e também como um anti-idade. Ele também tem a vitamina E de antioxidante e a vitamina C está presente nesse produto de forma derivada, não é a vitamina C pura. Mas não tem problema nisso, porque às vezes é melhor a gente usar uma vitamina C derivada, que está estável e funcionando, do que uma vitamina C oxidada, que não vai fazer nada na nossa pele. O material da embalagem é um plástico de boa qualidade, é uma embalagem bem bonita, bem moderna. O produto... O produto tem um cheiro bem forte de laranja, e é um cheiro que pode incomodar algumas pessoas, porque ele fica ali na pele enquanto você está passando, e é uma laranja assim docinha e bem cítrica. A textura do produto é muito densa, e isso foi o que eu mais gostei nesse produto, quando eu fui comprar. Porque eu nunca usei nada de farmácia com essa textura tão densa. Ela realmente você vai passando na pele, vai derretendo na pele, e vai deixando bastante brilho. Quem gosta de uma pele assim mais seca, esturricada, pode não gostar. E também quem tem a pele muito oleosa, talvez não vai curtir tanto. Mas se você tem uma pele mais normal, uma pele mais seca, vai ser bem bacana pra você. E esse é um produto muito funcional. Porque além dessa ação antioxidante com esses três ingredientes muito bacanas, ele também tem a SPS 15, que vai ajudar a dar aquela protegida durante o dia. Mas você ainda vai passar o protetor celular por cima, porque é a coisa mais importante da nossa rotina. Não só pela beleza, por deixar a pele bonita aí ao longo dos anos, mas também pra evitar doenças de pele, né galera? Então assim, esse é aquele produto super prático pra você usar durante a manhã. Você já vai estar aí com a pele protegida, hidratada. Vai ter esses ingredientes funcionando como antioxidantes pra você. Vai ter essa função anti-idade. O que tem que ver mesmo é se você vai gostar da textura. Porque é realmente uma textura bem densa, que não é pra todo mundo. E a fragrância que é um pouco forte. Mas é um produto que eu adoro. Eu não me importo tanto com a fragrância, eu me acostumei com ela. A textura eu gosto bastante. Eu gosto de uma pele mais iluminada, então eu gosto de usar ele. E ele tem aquele custo-benefício excelente da Nivea. Ele tem muitas promoções. Todas as promoções que eu achar, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então dá uma olhada lá, porque ele tem umas promoções muito boas. E como ele tem essa textura bem pesada, ele rende muito. Porque você precisa passar só um pouquinho. Então é um produto que eu gosto bastante. E galera, agora vamos falar do creme de óleos da mesma linha. Esse daqui também tem três ingredientes antioxidantes. Ele tem a vitamina C, que aqui não é a versão derivada. Aqui é a versão pura. Porque essa daqui é uma embalagem super fechada. Não tem contato com o ar, não tem contato com a luz. E a vitamina C oxida muito fácil. Então nessa embalagem, eles colocaram a forma pura. Porque é mais difícil de oxidar. Na outra embalagem, que é em pote, eles colocaram a derivada. Porque a derivada consegue ser estável por mais tempo. É em potes com contato com luz e com o ar. Então nessa daqui, como ela é bem fechadinha, eles colocaram a vitamina C pura. E daí ele também tem o antioxidante na forma da vitamina E. E também na coenzima Q10, igual o do produto diurno. Esse daqui, ao contrário do produto diurno, não tem cheiro, não tem fragrância. Então se você não gosta de fragrância, você não vai se incomodar. Ele tem uma textura muito leve. Ele não é um creme pesado para a região dos olhos. Ele é um creme leve, que vai ser absorvido rapidamente. Então não vai ficar grudando. Ele vai deixar a região bem hidratada, bem bonita. A vitamina C, ela tem a função clareadora. Então com uso contínuo, pode ser ele que vai deixar a região mais luminosa, mais bonita. Eu tenho esse produto já faz mais de um ano. Eu usei mais ou menos a metade dele. E ele não oxidou. Ele continua saindo clarinho. Se eu fico sem usar ele por bastante tempo, aquela primeira pontinha que está em contato com o ar vai sair mais laranja. Mas depois dela, quando sair o resto do produto que está ali dentro da embalagem, vai sair bem clarinho, mostrando que não oxidou. E que eles escolheram muito bem as fórmulas para ambos os produtos. Nesse daqui, a vitamina C pura, sem oxidar. A embalagem é muito boa. Ela é um metal. É de boa qualidade. Bisnaga. A tampa também de boa qualidade. Bem fácil de usar. E nesse produto, a vitamina C derivada, que ele também não escureceu. Ele continuou com a mesma cor que eu comprei. Então eu gostei muito do que eles fizeram nessa linha. Usando a vitamina C de diferentes formas, em diferentes embalagens, para trazer bastante benefício e não oxidar. Esse daqui também tem um preço excelente. Eu vou deixar os links aqui embaixo das promoções que eu achar. E ele dura bastante. Eu usei ele muito. E ainda tem aí, acho que a metade da embalagem. Então eu recomendo bastante. Tem um custo-benefício ótimo. Esse daqui pode ser usado por todos os tipos de pele, por todas as idades. Ele não tem cheiro. Ele não vai irritar. Ele não tem ácido. Ele vai deixar a pele hidratada. E a região dos olhos com uso contínuo vai ficar mais iluminada. E eu gostei bastante dele. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Se inscreve para eu saber que vocês estão aí, estão gostando. E eu fazer mais conteúdo para vocês. E se você já usou, se vai usar. Deixa nos comentários se você gostou, se você recomenda. Que eu quero saber a opinião de vocês também. E até o próximo vídeo, galera. Tchau.